Eu podia falar de como ele é gente boa durante o tempo da duração da música Faroeste e Caboclo, mas o programa não tem cinco horas. Ele conhece bem essa música, né? O João de Santo Cristo, afinal de contas. Fabrício Bolivere está aqui! Muito bem-vindo! Na China, passamos por dificuldades, né? Os anjinhos dos atores tiveram que ajudar. Que trabalhar, e eram os três atores juntos, né? Que ficamos perdidos na China. Então foram três anjinhos ali trabalhando arduamente. Quem eram os três? Era eu, Helena Albergaria, que é uma atriz aí de São Paulo, que trabalha na Companhia do Latão, e o Alexandre Rodrigues, que é um ator super conhecido, fez Cidade de Deus. A gente foi para uma cidade chamada Xemdu. A gente fez uma viagem enorme, né? Para chegar até lá. Essa cidade é conhecida, Xemdu, por ser a segunda cidade mais visitada no mundo, depois de Paris. Só por chineses. Foi ótimo, super divertido. Estamos voltando. Olhei pelo schedule do voo que não ia dar tempo para pegar o outro voo que a gente tinha para Istambul. E aí eu chamei os chineses, né? Meu inglês é super mais ou menos. A gente já tinha gastado, só deixar esse detalhe, a gente tinha gastado muito lá na China, comprando coisas e se divertindo, etc, etc, etc. Fomos pegar o voo, eles falavam, não tem problema nenhum, esse schedule vai dar tudo certo, alguém vai te avisar lá e você vai chegar no seu destino. Fomos para o voo, né? Sem mais nenhum, tu estão acabando a viagem. Chegamos nesse aeroporto de uma cidade chamada Guangzhou. Os nomes são super parecidos, difícil até de lembrar. Chegamos nessa cidade, ficamos esperando a mala. Quando vimos, não tinha mais... As três malas foram as últimas a sair, não tinha mais ninguém na esteira. Eu só pensei, nos demos mal, estamos parados aqui nessa cidade. Vamos lá no balcão da companhia. Balcão da companhia, não tinha ninguém. Desesperado fiquei, né? Fui andando pelo aeroporto. Ninguém fala inglês na China, não é uma coisa comum as pessoas falarem inglês. Eles não aceitam dólar, a internet de lá é bloqueada e o seu cartão de crédito não funciona. Então, assim... Quer dizer, no fim das contas, só falta ouvir alguém dar um tapa na tua cara. É uma pegadinha do Faustão. É uma pegadinha do Faustão, é isso. Pois não era. Aí lembrei do celular de Helena. Meu celular não estava funcionando lá. O de Helena, se eu conseguisse ligar ele, eu ia conseguir pegar o Wi-Fi que estava no aeroporto e tentar entrar em contato com alguém do festival. Aí eu lembrei que tem um aplicativo que se chama WeChat, que é um aplicativo que está chegando aqui agora no Brasil e esse aplicativo resolve tudo na China. Eles têm a identidade deles nesse aplicativo, eles têm cartão de crédito nesse aplicativo, todo mundo passa pelos lugares para comprar coisas, faz um prim e vai embora. É uma coisinha muito fácil, rápida, que é como se fosse uma identidade. Aí eu lembrei do nome completo do diplomata que tinha levado a gente para lá. Marcelo, que eu não vou lembrar o sobrenome agora. É melhor nem dar o sobrenome que o pessoal vai lá no chat e vai pegar todos os dados dele, vai fazer exatamente o que tu fez. Enfim, consegui entrar em contato com o diplomata. Aí ele falou, Fabrício, você precisa descolar algum lugar para você dormir pelo menos essa noite e a gente tentar resolver isso amanhã. Eu achei lá no fundo uma plaquinha assim verde com um desenhinho de um bonequinho e um negocinho de sonho, e um balãozinho de sonho. Eu falei, enfim, ali tem lugar para dormir, é lá que eu vou. Cheguei lá, a gente não se comunicava, eu consegui pedir para o diplomata falar com ele, se inscrever para ele pelo chat. Aí o cara tentou passar meu cartão, não passava meu cartão, dinheiro, nada. A gente entendeu que não ia conseguir nada. O cara falou, não, deixa que eu pago. A gente esperou duas horas no aeroporto, eles chamaram a gente, aí a gente entrou numa van. Fábio, a gente entrou numa van, a gente, mas uns outros gringos também, de outras partes do mundo, que eu nem sei, na minha noite estava sonado, morrendo de fome. Entramos numa van, uma hora depois dessa van, a gente chegou num lugar que era tipo Barra da Tijuca, na década de 70, sabe? Um condomínio e tudo vazio. Meu Deus do céu. Eu falei, estamos fodidos, a gente foi sequestrado por esses chineses. Quer dizer, deu merda. E eles mandando a gente sair da van assim, rápido, sai, sai, sai. A gente só viu o movimento. Vai a gente com as malas loucos assim, pá, conseguimos parar num lugar. Conversamos com eles, né? Esse amigo conversou, pagou a nossa hospedagem e a gente foi pra esse condomínio. Chegamos lá, mortos de fome, e falamos, Helena, vamos descer pra comer alguma coisa? Vamos, vamos tentar. A gente tinha uma moedinha só de um dinheiro chinês. A gente falou, isso aqui dá alguma coisinha, a gente divide e vê o que a gente reparte. Quando a gente saiu, era uma rua sem nada, não tinha o que comprar. A gente conseguiu comprar uma cervejinha com esse... Você vê como é o brasileiro. Deixa eu te interromper agora, porque é uma coisa de louco. A pessoa está na China, fodida, perdida, sem dinheiro. A única moedinha que o João e o Pé de Feijão têm, ele vai lá e me compra uma cervejinha, podendo comprar. Era o que podia forrar, era o que a gente podia dividir e forrar. Cerveja forra, barriga. A gente voltou no balcão lá que levaram a gente e tinha uns biscoitos recheados. O nome do biscoito, Fábio, era Mico. Isso é o destino rindo da tua cara. Os biscoitos de morango. E você pagou Mico, porque afinal de contas, você olha aí. Irmão, cervejinha e biscoito Mico na noite. Comemos isso. Dá 10 horas da manhã, dormimos, dá 10 horas da manhã, bate um chinês na porta e fala, vocês têm que sair, começa a fazer sinal. Eu falei, meu irmão, o negócio é o seguinte, olha só, a gente não conseguiu resolver nessa parada, eu já tentando ali o inglês e o português. O cara ficou meio irritado, eu falei, olha só, eu estou morto de fome, eu preciso resolver como a gente vai comer e a gente vai entender como a gente vai voltar. Eu já tinha tentado entrar em contato com os chineses, ainda muito rasamente assim, porque era madruga lá, e descemos para tentar a comida. Do mesmo jeito, pedir para o cara lá, para o diplomata, pagar um dinheiro para os caras e os caras derem dinheiro para a gente, para a gente comprar alguma coisa. Duas garrafas de vodka, três vinhos tintos e quatro doses de gin, que foi o que deu para forrar, que foi o que deu para forrar. Volto para o hotel e descubro, consigo telefone da embaixada, consigo falar com a censura de Pequim, que o órgão que tinha levado para a gente lá foi a censura de Pequim, e descobrimos aí também que o visto de Alexandre vencia naquele dia, que se ele estivesse na rua, ele podia ser preso a qualquer momento. Meu Deus, meu Deus. Então, uma hora da tarde nós estávamos os três, assim, tipo, o que a gente vai fazer? Os chineses enrolando a gente. Eu sei que deu uma da tarde e eu falei, Helena, eu não fico aqui mais uma noite, eu estou louco, agora eu vou dar um jeito. E aí, entrei na internet loucamente, comecei a ligar para as pessoas daqui do Brasil às duas da manhã, comecei a ligar para as produtoras, acordar as pessoas e falei, gente, desculpa, a gente precisa sair daqui, senão a gente pode ser preso, Alexandre pode ser preso a qualquer momento. Aí eu consegui acordar uma produtora que ela conseguiu comprar essa passagem para a gente três da manhã e aí no mesmo dia, três da manhã do Brasil, três da tarde da gente, então seis horas da tarde mais ou menos, o pessoal da embaixada, porque a gente não tinha um tostão nem para pegar transporte, passou, pegou a gente na casa e levou a gente e deu aquele dinheirinho assim para a gente tomar um suco, tomar um suquinho, uma coisinha aí para não morrer de fogo no aeroporto e nós conseguimos voltar para o Brasil, assim. Estávamos na fila duas horas antes, assim, sem sair do lugar, ninguém bate a mala, todo mundo viaja com a mala apertadinha no corpo, não temos mais problemas. Caraca, que saga, que loucura. Saga, irmão. Gente, por muito menos alguém comeu um morcego e começou toda essa confusão. Que doideira. Música A CIDADE NO BRASIL